Rosandra, primeiramente, parabéns pela aprovação. Como é que você está se sentindo com essa notícia? Ai, eu estou feliz. Estou feliz, porque demorou, mas valeu a pena. E foi super rápido quando você aplicou, você optou pelo Premium Processing e muito rapidamente você obteve a resposta. Foi. Na verdade, eu queria esse Premium Processing há um tempo, desde que abriu a possibilidade do EB2 ter o Premium Processing, eu tinha conversado com o Leonardo e com o João que eu queria aplicar para o Premium Processing. Naquele momento, eles falaram que talvez não seria interessante porque eu tinha acabado de receber uma RFE e eles falaram, Rosandra, já está no final. Acho que não vale a pena você investir em uma coisa dessa, gastar um dinheiro agora com isso e já está no final. E eu atendi, eu entendi a informação deles. Eu falei, vocês que conhecem mais, aquela expectativa, eu já tinha muito tempo esperando, demorou muito o meu processo, porque eu apliquei no final de 2019, logo veio o programa. Então, meio que atrapalhou um pouco, as coisas meio que atrapalharam um pouco, porque aí eu recebi o Work Permit super rápido, em três meses, e recebi o Work Permit super rápido, eu recebi as coisas rápidas, mas depois ficou tudo parado, o processo ficou tudo parado, né? Então, foi bem complicado e eles falaram, não, já tem muito tempo de ser esperando, eu acho que agora vai ser rápido, não compensa. E aí, dessa vez, eu precisava mesmo que esse Premium Processing fosse feito por causa da questão do ajuste de status, né? Como a gente é uma reaplicação, então é um novo processo, eu estava com o ajuste de status do processo anterior, que eu estava entrando com uma motion. Então, aí eu conversei com o Leonardo, e o Leonardo falou assim para mim, não, você tem razão, dessa vez eu acho que vale a pena você entrar, acho que dessa vez, né, a gente tem quanto tempo, porque você está com uma motion para o ajuste de status, e o Premium Processing vai ajudar muito, porque se sair uma aprovação, você imediatamente, a gente pode pedir uma portabilidade, né? Só que ninguém esperava que fosse sair um dia, né? Para você ver, né? Foi incrível, eu posso falar para você assim, é, foi uma coisa assim, eu posso falar para você assim, foi um milagre de Deus, porque assim, eu tinha mais três dias para mandar a motion, né? O Márcio já tinha falado para mim, eu preciso mandar, porque vai vencer seu prazo, porque a gente, eu achava que era 30 dias, mas na verdade eram 18, né, para poder manter meu work permit, e aí ele falou assim, eu falei, eu falei, mas se eu aplicar agora, se eu mandar agora, antes de ter a resposta do Premium Process, eu vou ter que pagar de novo, porque eu tinha que ir apagar pela essa motion, e depois eu teria que pagar de novo, né? Aí ele falou assim, Jusandra, é melhor correr o risco e ter que pagar de novo, porque você correr o risco de perder permissão de trabalho, você, né, enquanto você paga com a motion, você está garantida, né? É, exatamente. Aí no outro dia, eu não mandei naquele dia, e eu não mandei naquele dia, porque na minha cabeça eram 30 dias, e eu falei, não, por que que o Marcio está me mandando isso, né? Não, vou deixar para perto dos 30 dias, para sair a resposta, né? No outro dia... Jusandra, deixa eu te interromper. Eu fui, falei, Marcio, vou te mandar... Deixa eu te interromper rapidinho, desculpa, a edição depois dá uma arrumada nisso, é que eu preciso que você encontre um lugar que a internet esteja bem estável, porque a sua imagem fica congelada por um tempão. Ai, desculpa, deixa eu ver. Você vai me falar onde que vai ser melhor, então. Porque eu estou... Está melhor? Como está? É, você começa a falar e do nada você para e fica a sua imagem que fica congelada por um tempão. E agora, melhorou? O áudio está ruim também. Deixa eu ver. É que se eu sair... Ó, você já congelou de novo, você já congelou de novo. É, eu estou tentando procurar, porque eu estou olhando aqui pelo meu celular, como que está, tem dois pontos da internet. Deixa eu ver onde que eu acho mais a internet aqui. Deixa eu ver se eu consigo, porque isso aqui tem Wi-Fi. Espera aí, Marcio, eu já vejo. Deixa eu ver. Deixa eu procurar o Wi-Fi, que vai ser melhor, porque acho que dentro aqui fica meio complicado, né? Uhum. Acho que o Wi-Fi... Vou buscar o best by guest. Ok. Acho que agora vai melhorar. Acho que agora com o Wi-Fi eu vou conseguir. Ok. Ok. E aí? Ó, parece que está tudo bem. So far, so good. Entrei no Wi-Fi. Vamos, então, continuar. Tá. Você estava falando que preferiu esperar... É, porque assim, o que acontece? Meu processo, eu recebi, porque era uma motion da motion. A primeira motion que a gente aplicou, a primeira carta que eu recebi da negativa da 485, né? Que era lógico, porque tinha sido negado o meu primeiro i-140. Então, é lógico que eles negariam o 485, a justiça de status também, né? E aí a gente tinha feito uma motion. Nessa primeira carta que eu recebi, eles tinham falado que eu tinha 18 dias para encaminhar uma motion. Senão, eu perderia toda a minha permissão de trabalho, as outras coisas que tinha meu combo, né? E aí a gente mandou. Quando foi essa segunda vez que eu pedi o Premium Process, que eu conversei com o Leonardo, a questão do Premium Process e tal, que eu estava preparada financeiramente e tal para fazer essa Premium Process, eles tinham mandado a segunda carta, eles já tinham mandado com 30 dias, não falando dos 18. Então, na minha cabeça, eu teria 30 dias. Aí eu falei, ó, o Premium Process, eles vão ter lá uns 15 dias para me responder, porque, na verdade, são 45, mas, normalmente, todo mundo falava, não, com 15, 20 dias. Até o próprio Leonardo falou isso para mim, né? Que normal era 15, 20 dias. É. Então, eu falei, bom, vai dar tempo suficiente para responder. Só que aí o Márcio tinha mandado para mim o formulário para eu assinar. Eu falei, Márcio, mas eu estou esperando porque eu apliquei o Premium Process, né? E eu estou esperando para vir a resposta, né? Aí ele falou assim, não, Josandra, você só tem 18 dias e faltam três dias, né? Aí eu falei, meu Deus. Eu falei assim, eu falei, não, porque a gente, porque mesmo que nessa carta tenha 30 dias, a gente é em cima da outra, e a outra era um 18. Então, você tem que cumprir os 18 dias. Eu falei, ok. Falei, então, vou mandar para você, vou ter que pagar duas vezes, mas tudo bem, né? E aí, eu falei assim, eu orei, né? Eu falei assim, ai, Senhor, pelo amor de Deus, eu não queria gastar mais, né? Aprova logo esse negócio. Então, gente, porque é muito gasto, né? Porque cada vez é um RFS, tem um gasto, tudo tem gasto, né? E é muito caro. Aí ele foi e falou, aí eu peguei, beleza. Daí, isso foi na... Eu falei, Marcia, amanhã eu mando para você. Quando eu fui para mandar para ele, que eu fui imprimir os negócios, eu resolvi olhar meu e-mail. Ou seja, um dia depois do que eu tinha falado com ele, porque a gente mandou na sexta, chegou na segunda, e na quarta-feira de manhã, já tinha o resultado que eles tinham feito na terça. Na terça, eles já tinham aprovado. Ou seja, um dia eles aprovaram. E eu recebi o e-mail do ISAS falando que tinha sido aprovado. Na hora que eu vi que ele é aprovado, eu achei que eles tinham aprovado os quê? Aprovado o meu... Assim, o pedido de ser premium process, não aprovado o meu caso, entendeu? Aí eu falei, ah, que legal, recebi aqui o negócio que foi aprovado, quer dizer, eles receberam, né? Como se fosse uma aprovação de recebimento, né? Aí, eu falei assim, gente, será que é a aprovação do recebimento, ou é a aprovação do meu caso? Aí, eu já comecei a ficar na dúvida. Aí, eu entrei naquele aplicativo. Entrei no aplicativo, e, lá, seu caso foi aprovado. Eu não acreditava. Sério, assim, demorou pra cair a ficha. Aí, eu só tive certeza que tinha sido aprovado quando eu mandei pro João, mandei pro Márcio, e eles falaram, ah, parabéns, foi aprovado. Caramba! Foi, foi uma coisa incrível. Eu falo, foi Deus, porque se eu não tivesse, se não tivesse sido aprovado aquele dia, eu ia ter que pagar um outro. Como foi aprovado naquele dia, a gente já mandou junto pedindo a portabilidade. A gente ainda não sabe se eles vão aceitar ou não, né? Porque ainda a gente tá lá, ainda não recebia a carta ainda. Mas, foi uma coisa muito legal, porque eu só precisei pagar uma vez, né? Que era o que eu queria. Eu falei, ah! Olha que bacana! Muito bacana! E eles souberam te orientar do melhor momento pra você optar pelo Premium Processing também. É, porque assim, eu não sei se daquela vez lá atrás, quando teve a RFS, seria aprovado ou não, né? A gente não sabe, porque sabe que é o mal de qual a gente cai. Né? O Leonardo sempre falou pra mim, Josana, o seu caso é muito consistente, você tem tudo o que precisa, sabe? Eu não vejo, tanto enquanto foi negado, ele falou, não acredito nisso. Ele falava, tem alguma coisa errada, acho que foi um erro, eles vão mandar outra carta falando que foi aprovado, sabe? Ele não acreditava realmente que teria, porque na... Pela experiência dele, né? Assim, a gente não sabe. Eu sei que eu tinha toda a documentação, mas eu não sabia, não tinha experiência dele em questão, em relação ao EB2, essas coisas, né? Isso é a experiência deles. Então, eles que sabiam se meu caso realmente era um caso consistente ou não, né? E eu confiei neles, né? Falei, olha, não vai estar nas tuas mãos, eu vou confiar em você, não tenho o que fazer, né? É lógico que a gente fica naquela angústia, né? A gente liga pro advogado, manda mensagem, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Por que que tá demorando? Com certeza, Josandra. Eu ouço de vários clientes, tanto em entrevista, quanto em evento que a gente faz, que passaram por outros escritórios e que, diante de uma situação parecida com a sua, os outros escritórios, os outros advogados, desistiram do caso, falaram, cara, arruma sua mala e volta pro Brasil. E aí, a Leão, eles são incansáveis. Eles falam, eu não acredito, não acredito, vamos tentar e vamos até o fim, porque eles não pegam quem eles não têm certeza que, cara, essa pessoa, ela tem total chance, ela faz, dá check em todos os requisitos da listinha. E eles são incansáveis mesmo, os nossos advogados vão até o fim. E que incrível, né? Essa história. Teve RFE, foi... Tem casos que são super rápidos, o seu não foi, foi rápido depois do Premium Process, assim, mas que incrível, que história, né? E você é médica veterinária, né? Sou, sou médica veterinária e sou especialista na área de controle de qualidade de alimentos e inspeção, né? De produtos de origem animal. E eu trabalhava já 10 anos no Ministério da Agricultura, passei em concurso pra gente de inspeção, passei pra concurso de auditor fiscal do Ministério da Agricultura, né? E tinha cargo de gestor do Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes. Então, eu trabalhei muito tempo, né? Ganhei vários prêmios no Ministério por... Foi um trabalho conquistado, realizado lá, né? Hoje, a gente tem um programa que roda lá, que é essa questão de você verificar se tem hormônio na carne, se tem contaminante, sabe? Tipo mercúrio, a gente... Então, esse era o meu programa que eu era gestora no Estado e hoje tem um programa todo que é feito lá no Ministério pra exportação, que hoje o Brasil, ele é aprovado pra exportar alguns produtos por causa desse programa, entendeu? Que nós montamos o programa todo de informática, junto com o pessoal da informática, né? Da TI lá, do Ministério da Agricultura. Eu passei dois anos indo pra Brasília, ficando lá uma semana, 15 dias. Então, a cada 15 dias eu ia pra Brasília pra poder ajudar a montar esse programa. Você é de onde? Eu sou de Mato Grosso. Mato Grosso. Isso. Então, isso tudo assim, quando o Leonardo viu tudo isso que eu tinha, né? Porque na minha cabeça eu achava que tinha que ter mais. Eu achava assim, tinha um PHD, tinha que ter prêmios fora, né? Eu tinha trabalhos preocupados. Não necessariamente. Mas não imaginava que com isso eu teria. Ele falou, não, Josana, você preenche vários requisitos dos oito que a gente necessita. Então, é um caso muito consistente, né? As pessoas confundem, as pessoas confundem a carreira com o currículo acadêmico, né? Aham. E o 2NW não está vendo, não está preocupado apenas com isso. Aham. Com a sua parte acadêmica. Está preocupado com a sua experiência, com a sua carreira, com a sua relevância, né? Para o mercado. É, exatamente. E aí a gente acabou que o... Quando o Leonardo viu tudo isso, ele falou, não, eu acho que cabe aqui, tem muita, muito consistência em tudo. E quando a gente pediu as cartas, as cartas também foram todas de pessoas que eu trabalhei e a minha vida. Então, eram pessoas que eram presidentes de conselho de medicina veterinária, federal, secretário de defesa agropecuária, sabe? Assessor do ministro da agricultura, entendeu? Porque eu trabalhei com pessoas, né? Quantas cartinhas você precisou? Eu fiz seis, mas eu tinha mais. Só que aí o Leonardo falou, não vou mandar seis, se precisar mais, a gente manda, mas não precisou, graças a Deus. Mesmo quando eles negaram, eles falaram que a parte de elegibilidade, eles não tinham mais o que contestar, que eu não precisava mais provar nada. A única coisa que eles negaram foi a questão do direitos nacional, entendeu? Tendo em vista que eu, nesse meio tempo, por causa do Covid, eu fui trabalhar com um groomer como banho e tosa, porque eu não conseguia achar emprego na área que eu queria, que era na área mesmo de alimentos, eu queria trabalhar numa indústria de alimentos, eu queria, né? Porque eu tenho mestrado nessa área, né? Todo o meu negócio nessa área, só que eu não conseguia por causa do Covid. Então, eu fui trabalhar com banho e tosa, e aí eu montei minha loja de banho e tosa. Então, hoje eu tenho um pet grooming com banho e tosa e pet store, e eu montei em cima disso. Então, a gente acabou fazendo um business plan em cima disso para provar o interesse nacional. porque hoje, o que que acontece? Eu trabalho com pessoas que não sabem trabalhar nessa área, eu ensino, com pessoas que têm alguma deficiência, algum problema, pessoas de mais idade, eu tenho um senhor lá que ele tem 72 anos de idade, ele é groomer, é 56, ele trabalha comigo, entendeu? E eu tenho pessoas também, por exemplo, eu estava trabalhando agora, eu tenho uma beida que agora ela teve que ir embora para Nova York, por causa de um problema da mãe dela, mas ela morava no carro, e eu dei oportunidade de emprego para ela, então ela estava conseguindo sair do carro, juntando dinheiro para poder ter a casa, para ter um lugar para morar, e eu estava ensinando ela a função, né? Então, a minha função é essa, e eu tenho também uma parceria com uma escola particular, que os alunos fazem o career aqui, né? E eles vão para a minha loja fazer um internship comigo, entendeu? No cuidado dos animais, então, porque a loja lá não é só banitosa, é ter todo um cuidado com o animal, sabe? Um respeito ao animal, e se ele tem algum problema assim, de pele, algum problema de ouvido, alguma coisa, a gente informa o proprietário, a gente mostra como que é, a gente pede para entrar em contato com o veterinário, eu tenho uma parceria com o The Vets, que é um pessoal veterinário, que eles vão até o local na casa da pessoa e fazem todo o acompanhamento veterinário dos animais, entendeu? Uau! Então, a gente está fazendo uma coisa diferenciada, a gente está fazendo uma coisa diferenciada, uma mudança aí na narrativa, né? Você queria trabalhar com alimentos, que é a sua área, né? A princípio, e agora tem uma pet, e está impactando várias vidas. Exatamente, porque assim, a minha ideia, eu ainda quero validar meu diploma, mas eu não quis colocar isso no meu processo, porque eu não sei quanto tempo isso leva, né? E a minha preocupação era porque você precisa conviver aqui também, você precisa ganhar dinheiro para você se manter aqui, então eu não queria me dar um prazo para isso, né? Eu tenho estudado para isso, eu tenho buscado, eu estou participando de vários grupos, entendeu? Nessa área, mas eu preciso parar para estudar para fazer isso, né? Mas eu queria trabalhar com animais, eu não queria perder isso que eu tenho, né? Essa experiência toda que eu tenho, porque apesar de eu estar, né? Os últimos 10 anos eu estava trabalhando na área de alimentos, eu tenho 25 anos de formada, e meus 15 primeiros anos eu trabalhei com pequenos, entendeu? Eu trabalhei com clínica, com cirurgia, né? Então eu falei, eu quero ficar nessa área, e aí eu queria fazer uma diferença, eu queria fazer uma coisa diferente do que eles tinham aqui, entendeu? Então as pessoas entram na minha loja, ela vê uma loja bonitinha, fofinha, que é uma loja toda armadinha, toda coloridinha, entendeu? É uma coisa diferente, é tudo com vidro, então as pessoas me veem no serviço, sabe? E há um cuidado de você entrar em contato com o cliente, perguntar, entendeu? Quando a animal está doente, eu falo para o cliente, eu ainda pergunto, eu entro em contato, falo, você levou? O que o veterinário falou e tal, entendeu? Então é uma coisa assim que a gente queria com carinho, né? E a ideia não foi. E vamos ver, não sei como que vai ser, né? Mas a gente está apostando e está tentando para fazer mais, a gente ainda não investiu mais por causa da questão mesmo que estava, como teve essa negação, eu falei, vamos segurar, porque eu não sei se vai aprovar, né? E se não aprovar, como que eu vou investir aqui e não vou estar aqui, né? Não, agora com o Green Card, seus investimentos, a sua energia, tudo, investimento de tempo, de energia, de dinheiro, vai ser tudo para o seu negócio agora. Tudo, tudo, não, meu marido falou vai ser outra vida, né? Porque a gente estava esperando isso, nem precisava disso para a gente poder focar de novo, né? Ver o que a gente quer. E eu quero agregar, assim, por isso que eu quero validar ainda meu diploma, porque eu quero agregar ao PET um tratamento holístico, um tratamento diferencial, com a miopatia, alguma coisa assim, entendeu? Então, por isso que eu tenho essa ideia, ele não vai ser, o meu pet shop não vai ser só um pet shop de banho tosa, sabe? Eu quero fazer coisas diferenciadas mais lá, porque eu vejo a carência dos clientes, sabe? Os clientes ficam muito preocupados, eles sentem essa necessidade. Quando eles sabem que eu sou veterinária, eles ficam conversando comigo, perguntando, falando, eles mandam mensagem no meu celular, entendeu? E é bem legal, como legal você dar essa atenção para o cliente, né? Com certeza, Josandra, que história incrível. E você está aí com quem? Marido, filhos? Eu estou só com meus dois filhos, meu marido está no Brasil ainda, porque eu não apliquei junto com ele, porque como ele é divulgado, a gente tem negócios no Brasil, não dava para aplicar ao mesmo tempo. Mas assim que sair o Green Car, já está tudo preparado, o Leonardo já está sabendo, já está no nosso contrato, que assim que sair o Green Car, aí a gente vai aplicar para o meu marido. Talvez ele tenha que esperar no Brasil, né? Porque é mais fácil ele esperar para o pequeno advogado, né? Ele tem como, por enquanto, ficar esperando aqui, entendeu? Por causa dos prazos dele lá, né? Mas eu estou com meus dois filhos, e um filho meu já está na universidade, né? Você foi quando para ir para os Estados Unidos? Eu vim para cá em 2017, com visto de estudante, eu vim, né? Eu vim para aprender inglês mesmo, né? Porque a minha história é seu, eu não vim para morar. Eu vim para aprender inglês por causa do Ministério da Agricultura, porque eu emitia certificado internacional de produtos nos frigoríficos e eu não sabia inglês direito. Aí ficava no Google, né? E aí não pode, porque a gente precisa realmente conferir todos os documentos, tal, e eu assinava embaixo, dava a minha chancela, né? Do Ministério da Agricultura sem ter certeza. Então, eu vim para cá para ter essa imersão de inglês e aprender realmente inglês para poder usar no meu serviço. Só que aí tudo quando eu cheguei aqui, eu vi umas outras oportunidades, não para mim, mas para os meus filhos, né? E você já foi para a Flórida? É, eu escolhi a Flórida porque eu sou de Cuiabá, né? É quente. Eu fiquei com medo de ir para o norte, ficar muito frio, não me adaptar. Mas assim, só que aí meu marido a gente já comprou casa aqui, então nós já compramos casa, montamos negócio, entendeu? A gente está investindo no país, entendeu? E meu filho, mas eu fiz por causa do meu filho, porque meu filho falou, não, mãe, quer estudar fora e tal, e eu precisava fazer isso por ele, entendeu? E aí aconteceu e tudo isso, né? Daí por causa dele, a gente optou, eu optei por abrir mão do meu, era concursada pública há mais de 10 anos, eu abri mão de concursos federal por causa deles, entendeu? Mas estava ganhando a pena. É isso que eu ia te perguntar, eu queria que você dissesse para outras pessoas que têm uma vida aqui no Brasil, mas que estão insatisfeitos, que têm uma vida já estável aqui no Brasil, porém estão insatisfeitos, gostariam de ir para os Estados Unidos e ainda não tomaram essa decisão, o que você diria? Eu assim, eu acho que a pessoa primeiro tem que planejar bem, né? Ela tem certeza, eu acho que essa consulta com vocês aí é muito importante, né? Verificar o caso de cada um, e ver se realmente dá para vir e a pessoa se planejar, porque eu acho o mais importante é planejamento. A gente veio com um planejamento de não morar, mas de um planejamento de investir. A gente veio para estudar e meu marido falou, eu quero comprar imóveis nos Estados Unidos, eu quero ter aluguéis em dólar, então a gente veio preparado financeiramente para isso, a gente veio preparado psicologicamente para estar fora do país, entendeu? E mesmo assim, com todo esse planejamento que a gente fez, eu passei muito tempo, como ele não estava aqui, eu não tenho mais ninguém aqui, eu não tenho minha mãe, eu não tenho meu pai, eu não tenho ninguém aqui, só nós, né? Foi muito difícil, a gente passou por muito tempo assim, meio que entrando em depressão, porque você não falava língua, sabe? Queria tudo tipo assim, é só que no Best Buy, né? Eu lembro que eu vi uma vez aqui e o cara perguntou três vezes a mesma frase, para mim eu olhava para ele, eu não estou te entendendo. Eu vou estar te chorando na fila, sabe? O cara, deixa para lá, sabe? E aí ele foi, eu paguei, ele me entregou, alguma coisa que ele estava me oferecendo, eu não tinha noção. E eu falo até hoje, gente, eu queria voltar naquele tempo para ela entender o que o cara falou comigo, né? E dá um desespero, chega no mercado, você não sabe o que comprar, não sabe nada, então assim, a pessoa se preparar, ela não abrir mão do que ela tem no país dela, mas ela se preparar para estar no país, não vir com a cara e com a coragem, assim, para, de uma vez, sabe? Ela se prepara, e principalmente, prestar muita atenção no que os advogados falam, porque é meu marido é advogado, então eu sei que é muito importante você prestar atenção, sabe? Em tudo, tudo que o Leonardo falou para mim na nossa conversa, né? Eu prestei atenção em cada coisa e mesmo assim, eu passei por dúvidas, mas toda vez que eu falava com ele, eu sentia um certo alívio de, não, realmente ele tem razão nisso, entendeu? Ele baixava a minha bola, sabe? Minha ansiedade, né? Porque eu acho que o que a gente mais tem, eu acho que todo mundo deve ter isso, é a ansiedade de esperar, de saber se vai dar certo ou não, e é muito difícil esperar, porque você não sabe o que vai acontecer com você, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que as pessoas, vale a pena, vale a pena sim, você vê eu abrir mão de um concurso público, na minha carreira, na minha área, seria assim, o topo, né? Passar no concurso do Ministério da Agricultura seria o topo, assim, né? Então assim, é o melhor salário, é estabilidade para o resto da vida, sabe? E eu ainda estava na, eu entrei como entrei antes, eu ainda ia receber meu salário para o resto da vida integral, não ia ter teto, de NSS, entendeu? Então você imagina, você abrir mão de tudo isso, de uma estabilidade, uma vida tranquila, para você tentar uma coisa muito nova, né? Muita gente fala, você é louca, até hoje, às vezes eu encontro algumas pessoas que são veterinárias, a pessoa fala assim, você é doida, você é doida você ter feito isso, né? Mas não, eu acho que valeu muito a pena, eu encontrei o meu momento espiritual, assim, eu cresci espiritualmente, cresci na minha fé, cresci no relacionamento com meus filhos, e tenho qualidade de vida, porque aqui a gente, graças a Deus, você, se você batalhar, correr atrás, você realmente fizer, e você seguir todas as regras, né? Que é o mais importante, porque eu acho que muita gente vem para cá e acaba quebrando algumas regras e perde a oportunidade, não quebre as regras, procure um advogado, e vai atrás do seu negócio, e faz tudo dentro da lei, tudo certinho, que a coisa acontece, entendeu? Isso é muito importante. Demais, Josandra, adorei a sua história, obrigada por compartilhar com a gente, parabéns mais uma vez, pela aprovação, e pela história que você está construindo aí, fazendo a diferença na vida de várias pessoas, enfim, desejo todo o sucesso do mundo para você, e, obrigada, enfim, gostaria de dizer, acrescentar mais algumas palavras finais? Só que, busque seu sonho, não desista, eu acho que é isso, não desista, e creia, creia, tenha fé, e sabe, que vai, que dá certo, né? Mas assim, importante mesmo é ser também assim, procurar bons profissionais, porque isso foi muito importante para mim, quando o Leonardo, eu acho que quando a gente pegou, o Leonardo estava iniciando toda a Leão Grupo, e na conversa dele, a gente sentiu uma firmeza nele, entendeu? Foi isso que fez a gente, toda essa empolgação dele, todo esse amor que ele tinha, todo esse conhecimento que ele mostrou para a gente, foi muito importante para a gente acreditar nele, né? E o resultado está aí. É, o resultado está aqui, né? E o resultado está aí. Agora é só esperar o brincar. E para a gente é muito gratificante, de verdade, de verdade, ter clientes como você, é uma coisa maravilhosa para a gente, só alegria, aproveite, aproveita essa alegria, vive esse momento aí com os seus. Obrigada mais uma vez, um beijo grandão. Até o outro para você, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL